Vamos ver como foi o retorno das sessões ordinárias acontecendo duas vezes por semana aqui na Câmara de Osasco. As sessões ordinárias na Câmara Municipal voltaram a ser realizadas duas vezes por semana, às terças-feiras e quintas-feiras, agora em novo horário, às 10 horas da manhã. E as pautas das sessões ficam disponíveis aos interessados com 24 horas de antecedência. Nesta semana, oito moções foram votadas e aprovadas. Três, durante a 26ª sessão ordinária. Moção de reconhecimento ao secretário municipal de Recreação, Esporte e Lazer, Rodolfo Cara, e a moção de congratulações pelos 16 anos de existência da Lei Maria da Penha, ambas propostas pelo vereador Pelé da Cândida. E a moção de aplauso de autoria da vereadora Lúcia da Saúde pela realização do segundo encontro dos Filhos e Amigos de Cedro, cidade do interior do Ceará, que aconteceu em Carapicuíba. Nesta quinta-feira, na 27ª sessão ordinária, foram votadas e aprovadas cinco moções. De autoria do vereador Paulo Júnior, as moções de reconhecimento ao Dia Nacional das Missões e ao trabalho da Secretaria de Segurança e Controle Urbano. A moção de apoio ao piso salarial dos farmacêuticos, de autoria de Ralf e Silva, e de aplauso à realização da Expo Emprego, de autoria de Elza Oliveira. E a moção de congratulações ao Dia do Feirante, proposta por José Carlos Santa Maria. Na ordem do dia, em ambas sessões, foram aprovados dois projetos. Um na terça-feira, de autoria do vereador Joel Nunes, que dispõe sobre a concessão de cartão de prata à deputada federal Maria do Parto Mendes Rosas. E nesta quinta-feira, em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento, que beneficiará os projetos da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência. Para acompanhar as sessões da Câmara, você pode participar vindo aqui ao plenário ou assistindo a transmissão ao vivo pela TV Câmara Osasco, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã.